Ter noções e reconhecer a importância da legislação e do direito do agronegócio é uma necessidade para a gestão das empresas inseridas nas cadeias produtivas. O serviço especializado pode minimizar muitas questões que surgem no dia a dia sobre contratos e acordos. Vamos ouvir a opinião de um especialista da matéria, o professor Marcos Reis, árbitro da Câmara de Mediação e Arbitragem. Isso mesmo, Márcia. Estamos aqui agora com o Marcos, que conversa conosco direto de Miami, lá nos Estados Unidos, uma conversa um tanto internacional aqui no nosso programa de hoje. Bem-vindo aqui ao Noticiário Tortuga. Muito obrigado, Caio. Um prazer aqui estar contigo, com todos os produtores, falar um pouco de mediação e arbitragem no agronegócio e sobre o direito do agronegócio. A gente que agradece pela sua participação aqui no nosso programa. E, Marcos, como você bem falou, falando aí um pouquinho sobre o direito, hoje a gente sabe que os negócios dentro do setor, dentro do agro, estão cada vez mais globais, né? A exportação, muitos produtores exportando, muitos produtores produzindo com associações, cooperativas. E dentro de tudo isso, até mesmo com as relações pessoais, de contratos, dentro da propriedade, é muito importante o produtor ficar atento a alguns pontos. Eu queria que você falasse para a gente, Marcos, quais são esses pontos que o produtor precisa se atentar e por que é interessante, até falando da parte legal, que ele tem aí o direito como um dos pilares da gestão da sua fazenda? O agronegócio brasileiro evoluiu muito, profissionalizou, então cresceu, fez o dever de casa. E, com isso, abriu o mercado, que a gente sabe, mundial, todos os países olham para o agronegócio brasileiro. Então, as relações jurídicas também se evoluíram, também viraram relações jurídicas complexas, tanto dentro da porteira, como fora da porteira, como internacional. Então, estão contratos internacionais, contratos de financiamento, contratos de arrendamento, que era um contrato simples, hoje é um contrato que tem que ser muito mais olhado, muito mais percebido em todas as questões jurídicas pelos produtores. Então, todas essas relações impactam no planejamento estratégico do produtor rural. Então, a gestão de contratos e a gestão de conflitos do agronegócio passou a ser uma ferramenta e um ponto fundamental dentro de um planejamento estratégico global dos produtores. Então, esse direito do agronegócio, a gente até chama como direito já, como um ramo do direito, o direito do agronegócio, evoluiu também. Então, hoje nós temos profissionais já qualificados e técnicos que sabem analisar os contratos, redigir os contratos e até indicar árbitros que possam solucionar conflitos futuros e existentes, Caio. Então, é isso. E esse suporte legal, quais benefícios isso pode trazer para o produtor? Sem dúvida, Caio, que se houver um suporte desde o início por pessoa qualificada, um advogado qualificado, um técnico qualificado, vai mitigar risco, vai diminuir custos futuros. Então, assim, é uma gestão muito importante para o produtor rural. Na medida que você consegue entender as ferramentas que você tem em mãos para utilizá-las, então a mediação, a arbitragem, um contrato com cláusula escalonada, um contrato que coloque uma arbitragem nacional e não internacional para mitigar custos. Então, todas essas ferramentas, uma vez entendidas pelo produtor com o auxílio de pessoas capazes e que conheçam dessas técnicas, com certeza mitiga risco e diminui custos futuros se o produtor precisar em algum momento discutir essa relação, discutir uma cláusula do contrato, discutir uma parceria que foi feita com uma outra produtora ou com uma pessoa internacional. Então, tudo isso é muito importante para o produtor rural. É muito importante também o produtor buscar esse suporte legal com profissionais especializados no setor que vão entender todos esses costumes, essas tradições, as peculiaridades que tem dentro do setor do agronegócio. Exatamente. Então, hoje nós temos profissionais, nós temos cursos de direito do agronegócio, nós temos decisões já arbitrárias, judiciais relacionadas aos contratos do agronegócio. Então, hoje nós temos uma condição e pessoas duas ferramentas adequadas. Então, é importante o produtor entender dessa necessidade, entender que isso é importante e que, na verdade, é um investimento que ele está fazendo. Na medida em que ele contrata pessoas técnicas e tenta criar isso, um planejamento, com certeza no futuro ele está mitigando um risco, ele está mitigando uma despesa que seria muito maior. E aí, óbvio que eles torcem para nada acontecer, mas se algum problema acontecer, com certeza será resolvida de forma mais rápida, de forma menos custosa e de forma adequada, mais qualificada do que o poder judiciário, que a gente sabe que demora aí anos e anos e às vezes dá uma solução totalmente fora do setor, fora da realidade do agronegócio brasileiro. E, Marcos, a gente ouve falar agora sempre sobre o ESG, aquela sigla que está agora aí entre a cadeia do negócio no geral, que a gente fala sobre a governança ambiental, social e corporativa. O próprio mercado já exige uma produção cada vez mais sustentável por parte dos produtores. Como que essa questão jurídica entra também numa produção sustentável, neste olhar aí da governança, principalmente? A questão do ESG, que tem muitos debates, muitas discussões, muitas conversas e passa diretamente pela questão jurídica. Então, tem alguns parâmetros e alguns requisitos que devem ser seguidos e que um profissional do direito ambiental, do direito do agronegócio, que entende do setor, também vai saber traduzir de uma forma mais adequada aos produtores, aos fazendeiros, enfim, a todos que atuam no agronegócio. Isso passou a ser uma exigência mundial. Então, assim, não adianta você postergar ou tentar procrastinar, atrasar a implantação e o cumprimento dessa exigência. Isso tem que ser feito quanto antes melhor. Então, é o que eu falo, é novamente um profissional qualificado do direito do agronegócio adequado e dentro da realidade do setor, conversando com os produtores para achar uma solução e a melhor adequação possível às regras atuais. Marcos, quero te agradecer mais uma vez aqui pela sua participação no nosso programa de hoje. Muito obrigado, um bom dia para você. Obrigado, sempre uma honra. Estou à disposição quando precisar. Um abraço, Caio. Bom dia. Música 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 Música